Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida, só tô vindo a bola, a bola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão tá jogando, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 ver o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Tchau